FELIZ DIA Hoje, se creres, tudo dará certo em tua vida. O sol do meio-dia não te molestará e os dardos inflamados do maligno não te atingirão. Pois Deus te esconderá debaixo de suas aconchegantes e protetoras asas. As guerras do dia a dia não deixarão de existir. Contudo, pela fé, vencerás uma a uma e ao final de cada peleja glorificarás ao Senhor pelas bem-aventuranças dele recebidas. Não temas, portanto, a nada que vem contra ti. Tu serves a Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nunca te negou as bênçãos celestiais. Então, começa o dia com uma oração, firme e na comunhão, porque assim fazendo, logo de manhãzinha, diante dos primeiros raios de sol do dia, o castelo do mal cairá e o caminho ficará livre para que caminhes na direção do teu almejado e sonhado sucesso. Te desejo, através desta mensagem, um belíssimo dia, com muita inspiração e no coração milhões de alegrias, para que, quando chegar a noitinha, tu possas, mais uma vez, exaltar ao Rei dos Reis, dizendo Meu Deus, Pai das luzes, te agradeço do fundo da alma por me concederes mais uma jornada onde a paz e o sossego de Espírito foram as minhas maiores vitórias. Amém. 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 Amém.